Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado, a dica pode ajudar, mas tem outras dicas que também podem auxiliar. Quem explica pra gente é a Juliana Costa, coordenadora do Núcleo de Empregabilidades do Centro de Ensino Literatos. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, tudo isso aqui é importante na atualidade, com as informações que são colocadas, onde você consegue se apresentar para uma empresa. Pode ser considerado dessa maneira. Sim, o currículo é o nosso cartão postal profissional, então nele nós precisamos ter informações que sejam objetivas e honestas. Isso, esse fator bem enfático, honestas, porque existem pessoas que colocam algo que estão planejando fazer ou simplesmente não fizeram. Exatamente. Nós chamamos de panfletagem, normalmente as pessoas acabam encaminhando o currículo, ainda que não estejam respondendo os requisitos daquela vaga pretendida na empresa. E aí, para atender esses requisitos, acabam colocando informações que no momento não são verdadeiras. Entendi. E logo é detectado. Exatamente. E fica ruim para o candidato. Sim. Normalmente, quando existem esses requisitos, normalmente é cursos de idiomas. Certo. A pessoa não está dentro do perfil, tem o domínio básico e ainda assim encaminha o currículo. E acha fluente, por exemplo. Sim. Inglês fluente, fez o ABC e já acha fluente. Exatamente. E quando chega no processo seletivo, normalmente a entrevista será realizada no segundo idioma, solicitado pela empresa. Então, aí ele já é pego na mentira, né? Olha, que coisa. Isso é comum acontecer, Juliana? Sim, é bem comum. Juliana, é bem comum. Sério? Mesmo sabendo que a pessoa vai ser detectada e ela argumenta o quê no momento começo? Não, eu pensei que fosse só aquele basicão, né? Que eu pudesse dizer, on the book, on the table. Normalmente, a justificativa é, nossa, eu não me atentei para o anunciado da vaga. Meu Deus. É mesmo. Exatamente. Para que a gente não possa cair nessas armadilhas, que tipo de informação deve conter num currículo nos dias de hoje? Bom, a estrutura do currículo, ela precisa ser bem clara, né? O primeiro passo é ter todos os dados pessoais atualizados, né? Nome completo, o nome da rua onde você mora, o endereço, o seu status, se você é casado, se você é solteira. Precisa colocar duas opções de telefone. É importante você informar o telefone e recado? Quem que é a pessoa que vai atender? Deixá-la ciente de que você a colocou como recado para uma possível vaga, né? Para que a pessoa esteja ciente e repasse o recado. Entendi. Todas as informações também honestas. E que a pessoa que você não puder atender e representar, saber atender também, né? Também. E esse tipo de abordagem, no processo seletivo, ele é desclassificatório. Certo. Porque muitas vezes a pessoa, a família tem muito de apelido, né? E aí a pessoa acaba não se atentando ao nome da pessoa, a abordagem é um pouco mais ríspida no telefone. Meu Deus do céu. E aí quando você a deixa ciente disso, ela sabe que em algum momento pode ser que receba uma ligação para uma orientação de currículo. É. Ou um processo seletivo. E aí quando ela está ciente, ela consegue ter uma abordagem mais suave, mais delicada. Entendi. Que coisa. Ortografia e pontuação. Pode atrapalhar o candidato a uma vaga? Muito. Sério mesmo? Sério. As pessoas acabam errando até o nome. Meu Deus. Olha só esse universo. Você que está me ouvindo no trânsito agora deve ter aberto um sorrisinho assim. É verdade. Bom, preste atenção. Uma vírgula, uma discordância, um nós vai, nós fumo, já era. Exatamente. Precisa se atentar bastante as pessoas que usam a Lan House para realizar o currículo. Normalmente ele já tem esse modelo pronto. Isso. E aí no processo de somente preencher para aquele candidato, exatamente, ele acaba não se atentando às informações e acaba deixando passar algo despercebido nesse momento. Exatamente. Inclusive são perguntas aqui da produção. Plataformas digitais são eficientes? Não. Aquele modelo pronto já. Se você vai colocar suas informações, a empresa tem um determinado segmento, uma filosofia. Agora saindo aqui desse roteiro aqui, vamos lá. Juliana Costa, coordenadora de Empregue e Habilidades do Centro de Ensino Literato. As pessoas têm que tomar cuidado com o que postam nas redes sociais. Cada vez mais os RHs das empresas estão buscando informações também de candidatos nas redes sociais. Conte para a gente, Juliana. Sim. Existem alguns tipos de algumas vagas específicas, né? Normalmente são cargos gerenciais de posições de liderança. Eles acabam filtrando essas informações que você acaba colocando, tanto no currículo, quanto no processo seletivo, nas redes sociais. Hoje, a rede social profissional é o LinkedIn. Porém, muitas pessoas ainda utilizam o Facebook. E aí você precisa ter cuidado com o que você posta, da visão que você vai passar pela empresa, porque você vai representar a empresa em algum momento. Então, ela atira por base da forma que você é. Sua vida social. Se você é polêmico... O perfil está ali retratado. Polêmico. intolerante, pavio curto, né? Discute por qualquer coisa, entendeu? Agride. Que tem as agressões virtuais. Uma caixa alta, eu respondendo para você na rede social, eu estou falando alto contigo. Eu estou agredindo você. Isso pode comprometer na hora de uma vaga. Eu ser candidato a uma vaga, a pessoa vai lá. Tudo bem, tem um LinkedIn. Legal. O LinkedIn serve, inclusive, para ter essa relação de capacitação que a pessoa tem do currículo, digamos assim, técnico-administrativo, sua experiência, mas ainda tem informações do candidato na rede social. Sim. Existem alguns tipos de processo, como eu falei, que a pessoa acaba sendo desclassificada na última etapa da seleção, né? Por exemplo, não curto... O que você faz nas horas vagas? Ah, eu gosto de ler, não gosto de sair, não gosto de festa. E quando chega no Facebook, é mostrado... Está debaixo da mesa, ouvindo aquele hit, caneta azul, bêbado, jogado, terrível. Exatamente isso. E aí, quando chega no LinkedIn, o recrutador encontra uma outra visão do que a pessoa falou. Então, ali ele também é apego na mentira. Já eliminado. Exatamente. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Hoje, até o WhatsApp, apesar de não ser uma ferramenta profissional, ele acaba puxando um pouco para esse lado, porque existem muitos grupos no WhatsApp, né? Então, você acaba adicionando uma pessoa do recrutamento e seleção, e aí você acaba postando algo que não seja legal e que não te represente bem para quem está em um processo de recolocação no mercado. Entendi. Entendi. Olha só. Hoje, o cidadão pode ser um bom profissional. Profissional totalmente gabaritado, um profissional que tenha comprometimento, né? É um profissional que não atrasa, que não apresenta inúmeros atestados. Eu já decorei até CIDs já médicos e que não fica atrasou, furou o pneu, a vovó morreu e etc. Mata a família toda depois que vai trabalhar. É um conjunto de informações, posicionamentos, comportamentos fora do trabalho. Ah, mas não tem nada a ver minha vida particular com a do trabalho. Tem sim, porque ele representa a imagem da empresa. Hoje, as empresas estão muito preocupadas com as suas imagens, com os seus colaboradores, o que eles estão fazendo depois que saem do trabalho, né? Não é uma forma de censurar, não. É uma forma de se manter a imagem da empresa. Tu concordas comigo? Sim. É importante você manter a sua vida profissional ainda alinhada com a sua vida pessoal. Não que você não vá sair, não vá se divertir. Exatamente. É diferente. Você só precisa ter cuidado e saber como se portar nesses momentos. Que bom. E como é que as pessoas podem ter acesso a essa coordenadoria de empregabilidade do Centro de Ensino Literário? Tem algum link em que as pessoas podem obter mais informações precisas? Por exemplo, nós estamos hoje com vários segmentos. Existem startups, existem mercados virtuais, todos eles voltados para também ter a presença física, claro, de uma pessoa, não são só robôs, né? Cada empresa tem um tipo de currículo para se enviar? Normalmente, esse tipo de currículo vai depender da vida profissional do candidato, né? Certo. Nós trabalhamos com modelos de currículo com experiência e sem experiência. E aí, baseado na vida profissional do candidato, é que vai ser detalhada essas informações. Algumas empresas, como você falou, existe essa inovação, da tecnologia, já possuem a plataforma, né? Normalmente é o trabalho conosco, para o candidato realizar o processo de cadastro online, né? E aí, isso fica no banco de dados da empresa. Mas, ainda assim, é importante você colocar o seu currículo físico, né? Encaminhar para a empresa com as suas informações, disponibilizando as vagas pretendidas no mercado. Mas, você precisa se atentar a qual tipo de currículo você precisa entregar hoje, no momento. Um dos nossos maiores erros é o objetivo. As pessoas acabam confundindo o objetivo com a razão porque ela poderia ser contratada dentro da empresa. Entendi. O objetivo hoje, ele está relacionado ao cargo que você procura exercer dentro da empresa, ao cargo pretendido. E as pessoas acabam colocando por que deveriam ser contratadas na empresa, né? Como, por exemplo, sou honesto, adoro trabalhar em equipe, consigo entregar resultados. E isso não está relacionado ao objetivo profissional. Entendi. O que não deve faltar para a gente concluir no currículo? Para reforçar bem aqui a nossa entrevista. Os objetivos profissionais, eles precisam estar linkados com a sua vida profissional, que é o que vai fortalecer mais o motivo de você ser selecionado para aquela vaga. E os cursos, né? Os cursos que fazem sentido ao objetivo. Como, por exemplo, sou estudante de administração, porém eu tenho um curso na área de primeiros socorros. Faz sentido com a vaga que eu estou concorrendo? E aí eu preciso fazer essa análise. Entendi. Para o que vai fortalecer no meu currículo ou não. Porque os processos seletivos, existem os requisitos da vaga. E é nesses requisitos que eu preciso me atentar. Eu preciso ter um curso de inglês? É um requisito necessário? Entendi. Precisa ter habilitação? Preciso ter domínio do Excel? Isso é importante. Além de contar também com alguns cursos que são atualizados todo ano, anualmente. Por exemplo, normalmente a ISO, ela tem atualização quase todo ano. E aí as pessoas precisam colocar qual foi o último ano que ela realizou para que a empresa consiga entender se está atualizada, se as informações vão coincidir com as atividades. Tudo isso conta no dia do processo seletivo. Muito bom. Olha, nós conversamos aqui com a Juliana Costa, coordenadora de Empregue e Habilidades do Centro de Ensino Literatos, com dicas de você fazer o brief da sua própria vida. Podemos colocar assim, que é o seu currículo, né? E obter sucesso em uma vaga de emprego. Num mundo cada vez mais competitivo, essas dicas são essenciais para que você, por um ponto, por uma vírgula, por uma concordância, por ser honesto consigo mesmo, possa ter sucesso na empregabilidade. Obrigado, Juliana Costa. Bom dia para você e uma ótima quinta-feira. Obrigada. Bom dia. Obrigada.